Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Uma adolescente de 14 anos de idade matou a facadas o próprio avô. O crime aconteceu no bairro Raí, zona sul de Manaus, e o motivo foi porque a vítima recusou a dar dinheiro à garota, que é usuária de drogas. No velório, tristeza e revolta. Familiares do aposentado Mário Barão, de 85 anos de idade, afirmam que a neta dele, de 14 anos, matou o avô a facadas, depois de ser flagranteada pela vítima pegando o dinheiro que ele havia recebido. No dia do crime, seu Mário teria recebido o dinheiro da aposentadoria. Os familiares afirmam que a neta, acusada pelo crime, teria pedido uma ajuda ao avô, que se negou a dar uma quantia em dinheiro por ela ser usuária de drogas. A adolescente teria contado três versões sobre o crime à polícia, mas a família acredita em latrocínio. Em uma das versões, a adolescente disse à polícia que o avô a molestava. A família nega. Tudo aconteceu no quarto do aposentado, que morava no residencial Prosami, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Ela deu quatro facadas nele e trancou ele no quarto. E jogou a chave por baixo e saiu, como se não tivesse acontecido nada. No local do crime, ainda havia marcas de sangue no colchão, no sapato da vítima e em alguns móveis. Logo depois de ter matado o avô, a neta ainda chegou a se esconder na casa de uma vizinha. Mas os moradores logo chamaram a polícia e ela foi detida. Familiares agora pedem justiça. Justiça porque ela não pode ficar impune. Eu não quero que ela fique impune e não quero que ela volte para cá, para a cara dele. A população tentou linchar a adolescente, mas a polícia impediu e investiga o caso. Seu Mário deixou seis filhos e dez netos. E no fim de semana foram registrados pelo menos dez homicídios aqui na capital. Um dos casos foi na Zona Leste. Dois jovens de 21 anos foram executados. As informações com a repórter Mariana Rocha. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um campo de futebol no conjunto Beija-Flor 2, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Alguns moradores que não quiseram se identificar afirmam ter ouvido disparos na madrugada de sábado para domingo. O homem estava com as mãos e os pés amarrados. E este assassinato é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ainda no fim de semana, dois jovens de 21 anos de idade, Michael Douglas da Silva e Giovanni de Souza, foram mortos a tiros no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, os jovens estavam sentados na calçada próximo onde moravam quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta que efetuaram os disparos. Os jovens morreram na hora. Familiares de uma das vítimas também estavam no local e foram ameaçados. Testemunhas afirmam que logo após dispararem os tiros, os suspeitos disseram que haviam matado as pessoas erradas. O caso também é investigado na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E no fim de semana, moradores de rua participaram de uma programação de Natal no centro de Manaus. Ela foi organizada por missionários de uma comunidade carismática da Igreja Católica. A reunião é diária. Eles sempre passam por aqui durante a semana. É onde tomam banho, descansam. Mas hoje o encontro foi diferente. Um grupo de missionários celebrou neste sábado o Natal com moradores de rua do centro de Manaus. É para falar para eles, Jesus está no meio de nós, você não foi abandonado, você não foi esquecido por Deus. E nós queremos celebrar junto com você a presença de Deus no meio de nós. O presente de Natal do Carlos foi o certificado do curso de informática que ele conseguiu concluir. Ele também é morador de rua e tem encontrado ajuda aqui. A Casa Restaura tem me ajudado nesse ponto de me dar um apoio, de restaurar a situação o máximo possível de brevidade, o mais rápido possível. Mais de 100 pessoas passaram pela Casa de Apoio nesse sábado. E também tiveram um almoço. A programação ainda teve a celebração de uma missa. Nós vivemos no tempo em que nós precisamos dar testemunho da nossa fé, não apenas pela maneira como nós rezamos, mas sobretudo pela maneira como nós vivemos. Vivendo, olhando as pessoas, reconhecendo nelas a dignidade, reconhecendo pessoas que são amadas por Deus, filhas de Deus, como nós somos. Eles retomam as atividades na Casa Restaura, na Avenida 7 de Setembro, depois do Natal. E ontem, na Arena da Amazônia, a Rússia garantiu bronze ao derrotar a Costa Rica por 1 a 0. Já a seleção brasileira venceu a Itália por 5 a 3 e se tornou hepta no torneio internacional de futebol. No primeiro jogo, a Costa Rica começou pressionando, mas aos poucos a Rússia equilibrava o jogo e quase marcou aos 20 minutos com Karpova de cabeça. As Costa Riquinhas responderam aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio de Granados, o Êndia Costa cabeceou no gol, mas a bola passou à esquerda da goleira russa. Aos 27, a Rússia abriu o placar, Karpova tocou para o gol e a goleira Artávia deixou a bola passar entre as pernas. 1 a 0. No segundo tempo, a Costa Rica voltou mais ofensiva e teve chance logo aos 5 minutos. Aos 31, a Rússia reagiu, teve boa chance, mas a goleira Artávia estava atenta na defesa. Para Costa Rica, a grande chance do empate veio aos 44 com Granados. Ela recebeu na frente, driblou a goleira e chutou cruzado para fora. Fim de jogo, Rússia que ficou com o bronze do campeonato 1, Costa Rica 0. E na grande final, o time Canarinho começou com um ritmo intenso e muito entrosamento. O Brasil sufocou a Itália nos primeiros 10 minutos de jogo. Logo aos 8, do primeiro tempo, após falha defensiva das italianas, Thaísa ficou com a sobra e finalizou. Bia aproveitou, driblou a zagueira e chutou no canto, abrindo o placar. Brasil 1 a 0. A Itália reagiu seis minutos depois. Em contra-ataque, Ilara recebeu cara a cara com Bárbara e chutou no ângulo direito. Tudo igual. Mas as brasileiras superaram em qualidade técnica. Aos 19 minutos, Bia fez grande jogada pelo meio e lançou Gabi Zanotti, que livre na grande área, apenas tirou da goleira para desempatar o marcador. Depois, a Itália empatou de novo com o Gabi Adini. Ainda na primeira etapa, o Brasil ampliou. Andressinha de falta. No segundo tempo, a Itália entrou ofensiva, mas o Brasil respondeu bem. Após sobra, Andressinha mandou um balaço e fez o quarto das brasileiras. A Itália diminuiu o marcador após cruzamento pela direita. Bonazzi apareceu livre na pequena área e só precisou empurrar para o fundo das redes. Logo depois, Gabi iniciou a jogada pelo meio, tocou para Fabi, que cruzou na área para Debinha finalizar. Foi uma chuva de gols. Final, Brasil 5, Itália 3. Com a seleção brasileira heptacampeã, a técnica Emile Lima já pensa nos próximos desafios. Agora é focar sul-americano, pan-americano, que são as competições que classificam para o Mundial. Então, agora é em cima do planejamento. O torneio internacional aqui na Arena da Amazônia marcou a despedida da jogadora Formiga em competições oficiais. Formiga, de 38 anos de idade, é recordista com a camisa da seleção. No total, são 151 jogos, 6 participações em Olimpíadas e mais 6 disputas em Copas do Mundo. A atacante Bia, artilheira da competição, garante que Formiga vai fazer muita falta. É um pouco difícil ter essa despedida dela. A gente queria que fosse uma brincadeira e que nada disso estivesse acontecendo. Mas a gente espera fazer um bom trabalho daqui para frente. Sem ela em campo, porque dentro dos nossos corações ela vai sempre estar presente e nos ajudando de toda a forma que ela puder. Formiga se emocionou ao sair do campo aplaudida e com homenagens do time e das mais de 7 mil pessoas que compareceram à Arena da Amazônia. No momento ali, me deu vontade muito grande de chorar. Parecia que eu estava começando a acender a minha primeira convocação na seleção. Mesmo sendo a última. Então, foi um pouco de confusão de sentimento. de tristeza muito grande, realmente, porque eu, como falei antes, não queria, mas chega o momento. E, por outro lado, feliz por terminar dessa maneira, né? Sendo campeão e com um placar tão maravilhoso que foi esse. No final, festa brasileira com ouro no gramado da Arena. Festa brasileira! Festa brasileira! Festa brasileira! O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri